Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zé Badini, faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac, e aproveite a promoção Black November Genesis, onde o seu 13º vale o dobro. E uma ótima notícia, a Praça da Prefeitura recebe a Academia ao Ar Livre. A Prefeitura de Teresópolis entregou à população a Academia ao Ar Livre da Praça Governador Portela, atrás da Prefeitura. O projeto é da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, que instalou os aparelhos e a cobertura para incentivar a prática de exercícios físicos. A academia conta com um simulador de caminhadas, alongador, esqui, surf, remada sentada, multiexercitador e pressão de pernas. Com a cobertura, os usuários ficarão protegidos da chuva e do sol. E atenção você que precisa fazer exames. O mamógrafo móvel atende em Teresópolis. A unidade móvel de mamografia da Secretaria de Estado de Saúde está na Praça Olímpica, das 9 da manhã até as 5 da tarde, realizando exames de mamografia e ultrassonografias mamária, de tireoide e transvaginal. A previsão é de que sejam feitas entre 60 e 65 mamografias e de 30 a 35 ultrassonografias por dia. É necessário levar o pedido médico do SUS, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A iniciativa tem previsão de atendimento somente nos dias 21 e 22 de novembro. Prefeitura pode receber crédito do INSS com a União. O presidente Michel Temer assinou um decreto regulamentando o encontro de contas previdenciárias entre municípios e União. A partir de agora, inicia-se um processo de revisão dos débitos que as cidades possuem com o governo federal, o que poderá reduzir a dívida. Uma emenda prevê o recebimento de créditos para as prefeituras mediante pagamentos que teriam sido feitos no passado sem necessidade. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self-Services Abadine e faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo no prédio do Senac e aproveite a promoção Black November Genesis, onde o seu 13º vale o dobro.